Palavra da Verdade, com o missionário Ramalho Irmãos, a paz do Senhor! A palavra de Deus diz aqui em Mateus capítulo 7, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então, precisamos compreender que não é de boca. Falar é uma coisa, agora fazer é outra coisa. Dizer que obedece é uma coisa, agora obedecer é outra coisa. Não adianta você dizer e não fazer. É preciso ser muito sincero diante do Senhor, para que isso seja colocado para ti, de retorno para ti, venha como retorno para ti, como bênção. Seja de forma concreta, se concretize, se cumpra, nas suas vidas, aquilo que está na Bíblia, as promessas da Bíblia. Não é apenas eu dizer, eu faço, sou aquilo. Não, não precisa nem dizer. Que todo mundo vai saber, e principalmente, o principal de tudo, se ninguém vê, mas se Deus vê, não. Porque quem manda é Ele, quem vai, você vai prestar conta é com Ele, não é com ninguém. Versículo 22. Muitos me dirão naquele dia. Você vê aqui, que Jesus já puxa para ele a história. Prestar conta com Ele. Então, muitos me dirão naquele dia. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não é? Nós não profetizamos em teu nome, não é assim? Nós não profetizamos? Você viu, nós profetizamos em teu nome. E em teu nome, não expulsamos demônio? Perguntando para Jesus, nós não expulsamos demônio? E em teu nome, não fizemos muitas maravilhas? Versículo 23. E então, lhes direi, abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, você vê que não é uma questão de você dizer e até fazer. Porque essas pessoas aqui, que ele está falando aqui, fizeram. Maravilha, profetizaram, expulsaram o demônio. E é para nós fazermos isso? Claro, irmão. Não está escrito na palavra de Deus, ir de por todo mundo, expulsar demônio, curar enfermo, pisar nas serpentes, beber coisa mortífera, não faz dano algum? Claro. É para você fazer. Agora, de forma correta. É para você fazer na orientação da palavra de Deus. Não adianta você fazer de forma errada. Porque as pessoas podem até ser abençoadas. As pessoas podem até se salvarem. Você prega, profetiza, ensina. mas se você não obedece, irmão, a palavra de Deus, você vai se perder. Elas vão se salvar. E muita gente não vão se salvar porque você faz de forma errada. As pessoas são ensinadas por ti errado também. Deus age na vida das pessoas. Ou você pensa que não? Deus só age nas nossas vidas se for certo. Não. Pois tem tanta gente andando em erro e Deus está protegendo tudo. Porque senão o diabo ia ter matado todinha a humanidade. É claro. Então, é preciso entender que não é de qualquer jeito. Você precisa fazer de forma correta para que seja proveitoso. Poxa, eu faço um bolo, estraguei tudo, eu fiz tudo certo. Peguei aqui toda a massa com tudo, todos os ingredientes, todos os ingredientes, mas eu coloquei sal demais. poxa, perdi tudo, o trabalho e todo o material. Porque eu errei em alguma coisa. Mas não pode errar, irmão. Na palavra de Deus, porque ela orienta para não errar. E Deus, Jesus, está conosco para nos dar sustentação para não existir esse erro. Para não ficar reprovado. Então, fique aí com essa palavra e saiba que você precisa buscar no Senhor todos os dias para que tenha orientação correta, para fazer as coisas corretas e ser aprovado por Deus. Santo e maravilhoso Deus, muito obrigado, Jesus, pela tua palavra, obrigado pela orientação, a exortação. Meu Deus, que nós venha receber essa palavra como ensinamento. Para que possa se aperfeiçoar nas nossas vidas. O teu Espírito possa se manter nas nossas vidas. Pai querido, ajuda em todos os sentidos. Te peço, ajuda cada um de nós. Em nome de Jesus, te peço todas essas coisas e por fé, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade Com o missionário Ramalho Amém.